Aqui o nosso papo da fofoca, né? Vamos lá, porque a gente tem uma notícia, eu falei aqui, prometi pra vocês sobre o vencedor do BBB, a notícia sobre ele, o Arthur Aguiar. Ontem, pra quem não sabe, pra quem não tá ligado aí no mundo das celebridades, foi o grande dia onde a Viih Tube e o Eliezer, né? Isso, divulgaram qual o sexo do BBB que eles estão esperando, né? Uma menina. Só que o que acontece, gente? Isso era pra ser uma surpresa. Eles fizeram um evento, fizeram uma live no canal da Viih Tube, fizeram ali todo aquele evento pra divulgar mesmo o que que era. Fizeram algumas brincadeiras, eu parei pra dar uma olhada ali, fizeram brincadeira com o pessoal ali da família deles. O que que acontece? O Arthur Aguiar decidiu dar um spoiler de qual que era o sexo da criança, gravando stories, publicando nas redes sociais de qual que era o sexo da criança. No vídeo, esse vídeo que a gente tá vendo aí, daqui a pouco a gente vai pôr com áudio, ele fala o seguinte, ah, dá pra ver qual que é a cor da tinta, dá pra ver qual que é a cor da tinta, qual que é o sexo da criança. E ele fala, ele podia fazer só esse suspense, jogar o suspense ali. Ah, estragou a brincadeira do casal. Cara, e ele estragou completamente a brincadeira do casal. É, estragou completamente a brincadeira do casal. Antes da gente soltar o vídeo, eu só quero deixar aqui pra você de casa, o lembrete que em instantes a gente vai trazer todo o desdobramento, tudo que aconteceu na Fazenda, essa madrugada, envolvendo o Thomas Costa, é já já no nosso Momento da Fazenda. Então já se inscreve, deixa o seu joinha, que todos os detalhes a gente vai trazer no programa de hoje, tá certo? Mas vamos ver então esse vídeo aí do Arthur Aguiar, ele que estragou a festa da Viih Tube, revelando nos stories que ela tá grávida de uma menina. Olha só, Rodolfo. Gente, seguinte, já desvendeu o mistério, já desvendeu o mistério. Tem um, eles vão revelar um sexo com uma tinta que vai cair. E o balde tá lá em cima, eu vou filmar pra vocês. Só que tá dando reflexo, eu já reparei, e é menina. Então eu tô contando em primeira mão que é menina. É menina, esquece, acertei, ó. É observador, hein, observador demais. Por isso que ele ganhou, eu fico falando. Vou mostrar lá, ó, menina. Vou mostrar. Gente, seguinte, já desvendeu o mistério. Ele estragou a brincadeira, revelou que era uma menina antes da hora. Mas tudo bem, né, que venha com saúde. Eu acho que isso que é o mais importante de tudo, né? É, com certeza, óbvio, né, a gente, isso não vai ser nenhum problema, claro. Mas, assim, é a falta de noção mesmo da parte do Arthur Aguiar, né? Porque, pô, se a gente tá fazendo ali um evento pra pôr ali o sexo do bebê, a gente vai falar, descobrir. Inclusive, a gente, eu não tenho certeza se os pais já sabiam ou não. De verdade, eu não acompanhei tudo. Mas, assim, cara, se eles não sabiam, e se eles só deixaram pra descobrir ali na hora, por que é que tu foi lá fazer isso? Tu achou que ia ser divertido essa brincadeira? Porque, de verdade, sério mesmo, se é ali a revelação da minha filha, esse cara não ia ser convidado pra mais nada, desculpa. Não ia mais, não. Ia conseguir o ranço, o carimbo do ranço, não ia mais ser convidado, não. Desculpa. É complicado, né? Afinal, rolou toda uma live, né? Um marketing em cima do sexo dessa criança pro Arthur chegar ali na hora e revelar que era uma menina antes da hora. Ele até tava com um botãozinho, né? De é menina. Era o BB Baby, que eles até estavam chamando ali nas redes sociais, os fãs, e até mesmo os pais, né? A Viih Tube e o Eliezer. Mas, poxa, Arthur, podia ter esperado, né? Caramba. Que coisa. Podia ter esperado a hora certa de te falar, esperado aí os pais. A tinta acabou refletindo, estragou a brincadeira, mas que vem aí com saúde, que é o mais importante, né? Só pra ter um pequeno parêntese ainda sobre o BB do Eliezer com a Viih Tube. O BB já tem o Instagram, eles criaram o Instagram pro BB, e já tem 868 mil seguidores. Olha, eu queria só metade isso, ó. É, eu queria um texto, já tava bom pra mim. Arroba baby.eltube. Criativo. É, ali é uma publicação, ali já tô fazendo publicações ali do evento de ontem, né? É o marketing, obviamente. Ali fotos da Viih Tube ali já nos primeiros momentos ali onde ela descobriu a gravidez, né? Então, já mais de 868 mil seguidores e só no Instagram vai vir aí um neném influencer, né? Um bebê digital influencer. Vai vir um neném influencer. Vai vir um neném influencer aí, ó. A gente tá vendo uma das fotos que é o Eliezer do lado da Viih Tube. Ó, bonito. Barriga bonita, ó. BB baby então, né? Tá tudo certo. O estraga prazer lá. Acabou estragando a brincadeira. Eu não convidaria ele pra mais nada. Eu não convidaria também não. Desculpa, cara. Mas... Não ia pra batizado, né? Pra aniversário de um ano, não ia não. Desculpa. Só chama pro casamento e chama pra ser padrinho que aí tem que dar um presente, né? Um presente. A altura. É um milionário, né? Ganhou bem lá no BBB. O lado bom é que o engajamento dele não tá tão bom assim, né? Então acho que não teve muita gente atingida aí. É um milionário.